Riu, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu A cantar Riu, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu A cantar Sou do Flamengo, sou ali em Botafogo Sou da casinha do Ovo Essas flores na rocinha vou plantar Quem olha a minha barraca No ovo de Santa Marta Quer morar Riu, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu A cantar Se tenho fome, como logo um pão de açúcar Puro no ovo da urca Se quero abraço, tenho Cristo pra abraçar Tamborim pra te dar Estolados pelo sol Rio e morro de amar Riu, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu A cantar Se tenho fome, como logo um pão de açúcar Puro no ovo da urca Se quero abraço, tenho Cristo pra abraçar Tamborim pra te dar Escolados pelo sol Rio e janeiro Rio e morro de amar Lá, 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 Amém.